Ela pulou e tá fora, menina, é engraçado. O que foi, menina? Desfaça, menina. Teu ex? Gente, tu não tá pensando em ter recaída, não, né? Pelo amor de Deus, menina. Seja forte, escuta. Olha o que eu vou te dizer, escuta. Desbloqueei. Não, você é mais forte do que isso. Faz carão e finge que você é vencedora. Pelo amor de Deus, menina. Por favor. Não tenha recaída. Não tenha recaída. Olha pra mim, Fabiane, pelo amor de Deus. Desbloqueei. Não, não. Me chama pro rolê. Não, foco. Foça. Ei, ele não te merece. Nunca te valorizou. Você nunca foi assim. Te amo. Tu não foi criada assim. Olha pra mim, Fabiane, pelo amor de Deus. Ai, menina, traz uma catoba pra ela.